Ninja, sua música, volta com... Vai! Vai! Que coisinha mais linda que o roxinho de boneca Oh, de boneca, bebê! E a pacada louca vê se tu aguenta essa Aguenta aí Falou no WhatsApp, é lado sem limite Convida as novinhas que hoje tem área VIP Então tá bom assim, se melhorar a estrada Relaxa, se solta e fica à vontade Eu quero ver novinha tu sentando na maldade Oh, senta, oh, senta, oh, senta na maldade Relaxa, se solta e fica, vai! Senta, 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 senta Novinha! Senta, 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 senta na maldade Senta, 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 senta Eu senta na maldade Senta, 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 senta Eu senta na maldade Senta, senta, senta Oh, novinha! Vai! A van ao vivo O almoço da motocom É mais ou menos? Que coisinha mais linda que o roxinho de boneca De boneca, bebê E apagada louca Pensa e tu aguenta essa Aguenta essa Chamou no WhatsApp Calada sem limite Confida as novinhas que hoje tem área VIP Então tá bom assim, se melhorar a estrada Relaxa, se solta, vai! Eu quero ver novinha tu sentando na maldade Senta, 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 senta Eu senta assim, ó Relaxa, se solta e fica, vai! Senta, 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 senta Senta na maldade Senta, senta, senta Senta na maldade Senta, senta, senta Eita, porra! Senta, senta, senta Você tá na maldade Senta, senta, senta Senta, senta, senta Sua música botou com a personinja Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Rasga! Vai! Vai! Eu tô de saco cheio da minha namorada Não deixo fazer nada, ela só quer ficar grudada Eu tô de saco cheio da minha namorada Não deixo fazer nada, ela só quer ficar grudada Chiclete, chiclete, você desgruda do meu pé É hoje quando eu falino essa mulher Chiclete, chiclete, você desgruda do meu pé É hoje quando eu falino essa mulher Mas ela me ligou pensando que eu tava em casa Olha que tu sabe de nada E fica me ligando, perturbando a vontade Eu tô aqui com a mulherada Mas ela me ligou pensando que eu estava em casa Olha que tu sabe de nada E fica me ligando, perturbando a vontade Chiclete, chiclete, você desgruda do meu pé É hoje quando eu falino essa mulher Chiclete, chiclete, você desgruda do meu pé É hoje quando eu falino essa mulher Eu tô de saco cheio da minha namorada Não deixo fazer nada, ela só quer ficar grudada Eu tô de saco cheio da minha namorada Não deixo fazer nada, ela assim ó Chiclete, chiclete, você desgruda do meu pé É hoje quando eu falino essa mulher Mas ela me ligou pensando que eu tava em casa Ah tá, tu sabe de nada Vai, fica me ligando, perturbando a vontade Ah tá, eu tô aqui com a mulherada Mas ela me ligou, olha o piseiro Vai, tchau, tchau, tchau E tu sabe de nada E fica me ligando, perturbando a vontade Ah tá, eu tô aqui com a mulherada Chiclete, chiclete, você desgruda do meu pé É hoje quando eu falino essa mulher Chiclete, chiclete, você desgruda do meu pé É hoje quando eu falino essa mulher Chiclete, chiclete, você desgruda do meu pé É hoje... Só de música Chiclete, chiclete, você desgruda do meu pé É hoje quando eu falino essa mulher Música Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas eu vou deixar a vontade que eu tenho o passar Eu tenho bem, dinheiro era o problema E hoje tem joga fumaça pra de raça que sabe jogar Mente milionária no fogo e favela Tu gostar do nosso estilo e deve usar que eu tenho Te pego de jeito mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã nem venho Quando a vontade bater vou chamar pra foder Daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro e pina esse rabo Caralho, gostosa, lá vai piroca Quando a vontade bater vou chamar pra foder Daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro e pina esse rabo Caralho, gostosa, lá vai piroca Eu sei que tudo, vixe Mas eu vou, como é que eu sou do faredão Eu bem, dinheiro era o problema E hoje tem joga fumaça pra de raça que sabe jogar Mente milionária no fogo e favela Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã nem venho Quando a vontade bater vou chamar pra foder Daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro e pina esse rabo Caralho, gostosa, lá vai piroca Quando a vontade bater vou chamar pra foder Daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro e pina esse rabo Caralho, gostosa, lá vai piroca Quando a vontade bater vou chamar pra foder Daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro e pina esse rabo Caralho, gostosa, lá vai piroca Quando a vontade bater vou chamar pra foder Daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro e pina esse rabo Caralho, gostosa, lá vai piroca Sua música, protocolo Baixa lá, gravando ao vivo Aska Mano Sonija Eita porra Aska Eu sabia que ela viria E longe sinalizou pra mim Um talentado de mulher gostosa Mas você é chamo do beijinho E do chapado, tinha de votar E que te mandaram o recado Tá rolando um bala e mais um nove nove eu pago Filho, tu vai ver se é nas que te dançar no carro Mas ela vem, saculeja na raba Na frente do seu neném Quer botar a dona brava, pois eu vou te dar meu bem Só botar a dona, só botar a dona meu bem Gravando ao vivo Mas ela vem, saculeja na raba Na frente do seu neném Quer botar a dona brava, pois eu vou te dar meu bem Só botar, fora a iris Aska Vai bebê Bota, bota, bota Bota aqui Bota, bota, bota Bota tudo em mim Bota, bota, bota Bota aqui Bota, bota Bota tudo em mim Bota, bota Bota aqui Bota, bota Bota tudo em mim Bota, bota, bota Bota aqui Bota, bota, bota Bota, bota, bota Eu sabia que ela iria De longe sinalizou pra mim Mas tá lotado de mulher gostosa Mas você já mandou zedinho Eu tô chapado, cheio de vontade De te mandar um recado Tá rolando vale mais um nove, não meu pago Filho, eu tô abençoando as quentinas só no carro Mas ela vem, saculeja na raba Na frente do seu neném É botadona brava, pôs o mundo de velho bem Só botadona, só botadona, meu bem Mas ela vem, saculeja na raba Na frente, vai Sigam, hein, sigam Vem pra cá, véia Só botadona, bebê Queita miserável Bota, bota, bota Bota aqui, bota, bota Bota tudo em mim Bota, bota, bota Bota aqui, bota Bota, bota Agora vai ao vim, vem, Gil Bota, bota, bota Bota aqui, bota Bota, bota Sua música, bota o gol Bota, bota, bota Bota aqui, bota Bota, bota Bota tudo em mim Odija Suí A fada como é que tem coragem de falar Só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Mas ela é uma diaba Hoje só quero te ver pelos pelos peladas Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Que me dá levada Sinto seu perfume quando eu tô na estrada Sabe ou não resisto a sua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te dar chapada Chapada, como é que se for a gente falar na minha cara? Só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Mas ela é uma diaba Hoje só quero te ver pelos pelos peladas Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Que me dá levada Sinto seu perfume quando eu tô na estrada Sabe ou não resiste a minha? Minha! Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Chapada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Se talvez não te quis, tem quem queira Toma funk de verdade ou de bobeira E dada um tempo de compromisso Deixa a vida de santeira e vem curtir a feridão Não quero ter confusão Mas não vale a pena dar bola pra você não Mostra pra ele que hoje tudo tá bem Se ele duvidar do que tu é capaz de dão Você chuta o mal de noite, mete o louco Trisa de advar, olha o trocou Tu vai ficar com medo, seu amor Eu tô me desci, vou ver com sedimento Então vem, desce, 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 desce Com o seuzão, senta, senta, senta Vai travando a bolsantinha Sem essa de ficar bem em medida Toca a brilhadinha, mano, por putar em dia Vai, então vem, desce, 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 desce Senta, 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 vai travando a bolsantinha Minha vida de santeira e vem curtir a feridão Quero me meter na relação Mas não vale a pena namorar pra vacilão Mostra pra ele que hoje tudo tá bem Se ele duvidar do que tu é capaz de dão Você chuta o mal de noite, mete o louco Trisa de advar, olha o trocou Tu vai ficar com medo, seu amor Então vem, desce, 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 desce Com o seuzão, senta, senta, senta Vai travando a danadinha Eita porra, swing, tudo e já Então vem, desce, 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 desce Com o seuzão, senta, senta, senta Vai travando a bolsantinha Sem essa de ficar bem em medida Troca a vida de amor e vem pra putar em dia Mas tá rolando um comentário Que ela tá lá me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um plano Tá ligado aqui o velho Aqui botar pressão Hoje eu quero Tu pelada mordendo Marca pra nós se ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo ralos Sequência de toma, toma Sequência de vá, por vá De quatro eu jogo ralos De quatro eu jogo ralos Sequência de toma, toma Sequência de vá, por vá De quatro eu jogo ralos Sequência de toma, toma Sequência de vá, por vá De quatro eu jogo ralos Sequência de toma, toma Sequência de vá, por vá Olha a batida do swing, eu sou ninja Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir Pra gente fazer um plano, tá ligado que o ninja aqui bota pressão Hoje eu quero, de novo, de novo Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir Tá ligado aqui o ninja, aqui bota pressão Hoje eu quero, tu pelada, bordeiro no meu colchão Marca pra nós se ver, você préu Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma Sequência de papo, papo de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma Sequência de papo, papo de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma Sequência de papo, papo de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma Sequência de papo, papo de quatro Sua coisa, mano, igual Anderson Ninja, arrasta novinha Sequência de papo, sequência de papo, sequência de mambo, sequência de papo, 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 sequência de papo É o ninja que vai mandar Novinhado, fica esperando Quero ver pressionado Botadão de plena aberta Ninja que vai mandar Novinhado, fica esperando Quero ver pressionado Botadão de plena aberta A madeira A madeira A madeira A madeira A madeira Vai Ninja É o ninja que vai mandar Novinhado, fica esperando Quero ver pressionado Botadão de plena aberta Ninja que vai mandar Novinhado, fica esperando Quero ver pressionado Botadão de plena aberta A madeira A madeira A madeira Zéu Vai Vai Deixa Vai Ninja Música Mais uma Menina indecente que gostar da sacanagem Quando ela vê o ninja, aquela fuderagem Menina indecente que gostar da sacanagem Quando ela vê o ninja, assim ó Tudo o caminho é só sequência de altitude Kika 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 Vai alaquica com vontade Kika 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 Vai alaquica Vai! Kika 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 Vai alaquica com vontade Rasga! Som de paredão, aumenta, aumenta Menina indecente, que gostada, sacanagem Quando ela vê o ninja, aquela mulheragem Menina indecente, que gostada, sacanagem Quando ela vê o ninja, assim ó Dentro do caminhão é só sequência de vontade Kika, 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 fala kika, com vontade Kika, 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 fala kika, vai Kika, 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 fala kika, com vontade Kika, 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 fala kika, com vontade Kika, 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 fala kika, com vontade Kika, kika, vai, fala kika, com vontade Kika, 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 fala kika, com vontade Vai! Sua busca volta com Asga! Pra dar com o outro pro Rogério Vai! Picha! Fui grupo de semana, vou ligar meu aparelho Ouvida as alvinhas, bravas eu vou no chão Chegou o ano de semana, vou ligar meu paredão Ouvida os bebês, assim ó, vai E escuta aí novinha, no que eu vou te dizer Escuta aí novinha, no que eu vou te falar O Kika, 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 com a mão no paredão O Kika, 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 vai descer na terra o chão O Kika, 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 com a mão no paredão O Kika, 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 vai descer na terra Kika, 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 Vá! O Kika, 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 Vá! Aqui com o paredão, fica a sua busca, bota o pão Vai, 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 vai Vamos lá, balu! Vamos lá, balu! Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra manter o bolo no chão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida os bebês pra... Escuta aí novinha do que emo diz Escuta aí novinha assim, ó O Kika, 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 vai descendo O Kika, 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 vai descendo até o chão O Kika, O Kika, O Kika, 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 vai descendo até o chão O Kika, 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 rasga Vá do Jeovante, venha, venha O Kika, 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 vai descendo até o chão Kika, Kika, vai do solinho, vem! Música Vai, 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 vai Eu tenho mais uma barra barriga, uma mulher Vou dizer agora o esquema como é Eu tenho mais uma barra barriga, uma mulher Vou dizer agora o esquema como é Minha mulher respeita a minha uma safada A minha rapariga tchê 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 Asga! Minha rapariga tchê 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 Vai, é rapariga É rapariga É rapariga É rapariga, bebê Sim! Só de paredão Incha! Eu tenho mais uma barra barriga Eita porra! Asga! Venha! Pode, vai, pode chegar Minha mulher respeita a minha irmã sepã A minha naivarinha Minha mulher respeita a minha irmã sepã A minha rapariga tchê 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 Vai, é rapariga Asga! É rapariga Só de paredão É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Asga, bebê É rapariga Venha, venha É rapariga Sim! Vai! João, busca a mão do gol Olha ela Olha ela Filha de babazinho Venha dançar na favela Olha ela Esbojando sedução Dançando a sua época E bagutindo o paredão Olha ela Olha ela Filha de babazinho Venha dançar na favela Olha ela Esbojando sedução Dançando a sua época E bagutindo o paredão Ela bate O bobo do chão Descendo, subindo Esbaixando sedução Vai, 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 vai Asga! Ela bate O bobo do chão Descendo, subindo Esbaixando sedução Zincha! Olha ela Olha ela Olha ela Ai Tcham, 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 tcham Ai Esbojando sedução Desce, desce Tcham, tcham, tcham Olha ela Olha Giovanni, viu? Filha de babazinho Venha dançar na favela Olha ela Olha eu vivo Esbojando sedução Desce, desce Revoca e bagutindo o paredão Ela bate Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, Maria Ela bate O bobo do chão Descendo, subindo Esbaixando sedução Ela bate Assim, ó Pra, pra, asga Ela bate O bobo do chão Descendo, subindo Esbaixando sedução Vamos tirar a verinha, viu? Vamos junto Ai Sim Sim Vai A porta tá chamando E a burreira levantou As mina tudo doida Tudo querendo dançar Para, é tão ligado Eu vou botar na pátora A porta tá chamando E a burreira levantou As mina tudo doida Tudo querendo dançar Para, é tão ligado Eu vou botar na pátora Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, ero Jura mais água, patrão Gil Ero, 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 o povo gosta do piseiro Respeita Respeita o desmantelho Piseiro, vai Ero, 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 o povo vai Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, ero, ero Respeita o desmantelho Vai Vai Ninja Arrasta novinho Forró, prazer, pão, tem que ser de perinho A porta Tcham, tcham, tcham As mina, ai Aqui de swing Assim cruvado Ai Forró, prazer, pão, tem que ser de perinho A porta tá chamando E a burreira levantou As mina tudo doida Tudo querendo dançar Para, é tão ligado Eu vou botar no pátora Ero, 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 o povo gosta do piseiro Vai Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, ero, ero Respeita o desmantelho Ero, ero, ero É do Rogério essa aqui, viu? Vai Vai lá, Rogelinho Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, ero, ero Respeita o desmantelho Vai Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ninja Ei, brother Você vai enrolar ela Essa pra você aí Vai Tem sorte Que eu lá não vi que só ela que tava amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre quis E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Tá roubando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Tá roubando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do cachorro Do casal e do neném com a cara dela Libera ela Vai Em grande Você vai enrolar ela Até quando Tem sorte Que lá no vivo Só ela que tava amando Vai Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que faria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre quis E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Ninja Aí Pra mim foi fácil Já se corresolviu Se foi ficar um jeito De te esquecer Até que foi bacia Eu tô legal assim Quem é que eu tô querendo me enganar Fica difícil a deixar de lidar Sentir um fogo seu Se misturar com o meu Olha eu sou ninja Vamos levar junto Essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa outro papo Gente, nem jeito não tem Nem você meu bem Se eu sei o resultado Pelo só dobrado Já tá todo bagunçado Seu cheiro no meu quarto É tarde, brincadeira Já quem esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a noite inteira Pelo só dobrado Já tá todo bagunçado Seu cheiro no meu quarto É tarde, brincadeira Já quem esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor A noite inteira Vamos levar junto Essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa outro papo Gente, nem jeito não tem Nem você meu bem Se eu sei o resultado Pelo só dobrado Já tá todo bagunçado Já quem esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor Ai, bebê Bebeu que sai lembrado Vai, vem Eita, bem provado Já quem esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a noite inteira Vai, vai Seu amos coro mal Essa aqui é boa Viu? Morra em braço Essa aqui eu gosto Viu? Ei, paixão Arrasta novinha E já Sua música muito bom Assim, ó Falando em saudade De novo acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Não sei se você está bem Se tá gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Os traços do sorriso dá pra perceber O que será que falta em você? Ninja Vai Sim O que falta em você sou eu Meu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua verdade O que falta em você sou eu Meu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua verdade Balandô em saudade Vem buscar lá sua metade Balandô em saudade Vem buscar lá sua metade Já O que falta em você sou eu, teu sorriso precisa do meu Você que está morrendo de saudade, vem por... Eita, paixão! O que falta em você sou eu, teu sorriso precisa do meu Você que está morrendo de saudade, vem buscar logo a sua verdade Ai, 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 ai Vem buscar lado a sua metade Se romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino tua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude E eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mais uma boia por tu fecha, pra mudar minha cabeça Sua boca vale o preço, pra perder o sossego que eu tinha Eu dei a lua, beijou o mar, pra não ficar de bela Esquanto pedido de amor, eu, você, o mar e ela E já, eu, você, o mar e ela Eu, você, o mar e ela Se romântico às vezes só atrapalha a realidade Mas se fecha os olhos, te imagino tua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude E eu só quero uma noite de amor É bom demais Como as outras, só mais uma que passou Mais um boia por tu fecha, pra mudar minha cabeça Sua boca vale o preço, pra perder o sossego que eu tinha Eu dei a lua, beijou o mar, pra não ficar de bela Os quadro perdido de amor Eu, você, o mar e ela Eu, você, o mar e ela E já, eu, você, o mar e ela Sua busca bola do gol As tá novinha Anderson Ninja É o Ninja E já, eu, você, o mar e ela E já, eu, você, o mar e ela E já, eu, você, o mar e ela